Juliette perde seguidores no Instagram após se posicionar contra Bolsonaro. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos. Juliette foi a que mais perdeu seguidores no Instagram nas últimas 24 horas. A queda veio após Juliette se posicionar contra Bolsonaro. Juliette escreveu no Twitter. 500 mil mortos no Brasil. Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é fora Bolsonaro. Os fãs comemoraram e chamaram de limpeza no Instagram da Juliette. O que vocês acharam? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma